Boa noite, criançada, viajante sideral na área para mais uma navegação interestelar. Bora olhar o céu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Estamos aqui usando coordenadas de águas de Lindóia, estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Dia 11 de fevereiro de 2021, às 21 horas. Céu de nível 4 na escala de Borto, a escala de poluição luminosa. Nós estamos vendo que Marte está aqui nesse panorama, mas nós vamos tirá-lo daqui porque nesse estudo não nos interessam os planetas, o que vai nos interessar mais essa configuração aqui de constelações aqui no norte. O objeto que nós vamos estudar hoje é o aglomerado aberto, o Messier 50, aglomerado em forma de coração. Então olhando para o norte aqui nesse dia, nesse horário, vamos ter esse panorama. Vemos aqui o Touro, o Órion e aqui o Cão Maior, cuja maior representante é Sirius, a nossa estrela mais brilhante do nosso céu noturno. E aí é por aqui que nós vamos começar a nossa viagem para encontrar o Messier 50. Então temos essas estrelas principais aqui do Cão Maior, Sirius, aqui nós temos Mirzan, aqui nós temos Δ Canis Maiores, né, Eta, Epsilon. Para cá nós temos uma que brilha menos, mas que é visível ao olho nu em céus com baixa poluição luminosa, que é Theta Canis Maiores. O nosso objeto Messier 50 está aqui, onde está o cursor, que é o aglomerado em forma de coração, está vendo? Então o que acontece? Ele está mais ou menos aqui no dobro dessa distância entre Sirius e Theta Canis Maiores. Então se a gente pegar o dobro dessa distância para cá, ó, a gente vai chegar aqui mais ou menos muito perto do nosso aglomerado em forma de coração. Então uma coisa que você pode fazer é apontar sua buscadora de ponto vermelho diretamente para cá, né? Então você logo verá aqui o seu aglomerado em forma de coração. Ou então o que você pode fazer é apontar sua buscadora de ponto vermelho aqui para Theta Canis Maiores, né? Aqui na ponta do... da testa do cachorro aqui. Então vamos imaginar agora que nós estamos usando uma lente eretora, né? Ou seja, a imagem está corrigida. E nós vamos descer por essa reta aqui definida por Sirius e Theta Canis Maiores, até encontrar o aglomerado em forma de coração. Vamos lá, nós vamos para cá sim. Aí aqui a gente encontra essas três estrelas em destaque. Então se a gente pegar essa reta aqui, a gente vai... Vamos inverter a imagem agora para simular o que veríamos em uma lente ocular comum por um telescópio newtoniano. E apontando nossa buscadora de ponto vermelho para Theta Canis Maiores, enquanto movemos nosso telescópio da forma real, vai para cá, a imagem estará invertida. Vamos ver aqui. Olha lá, já encontramos aquelas três de maior destaque, né? Vamos descer por essa reta aqui. E logo encontraremos o nosso MC50. Que é um objeto visível também de binóculo, né? Mas confesso que não consegui vê-lo aqui na Grande São Paulo, tá? Eu precisei ir para o mato para vê-lo, tanto com o binóculo como com o telescópio. Aqui com o telescópio não rolou também, né? Foi só em Munhoz que eu consegui observar esse objeto, tá bom? Muito bem, esse foi o nosso estudo de hoje. Um abraço para vocês. Continuem navegando e céus limpos a todos.